Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal, dando sequência na nossa série sobre Forex. E eu vou começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, além de deixar o seu curtir aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. E como vocês já viram na descrição e na thumb, hoje eu vou falar para vocês sobre a senha do investidor no MetaTrader. A senha do investidor é uma de duas senhas utilizadas no terminal do MetaTrader. A senha dá acesso a uma conta de negociação, mas ela não permite que sejam feitas negociações nela. Essa é a principal diferença entre a senha do investidor e uma senha de trader ou a senha normal. A última, a senha normal, é a que permite que você faça as suas negociações na sua conta de trader. E você vai perguntar então qual o propósito da conta de investidor. A ideia básica por trás da senha é que ela permite que traders mostrem seus resultados de negociações a investidores em potencial, sem o medo de que esses investidores farão negociações acidentalmente, por exemplo. Além disso, você não precisa usar serviços terceirizados de monitoração. Basta fazer a autorização em um terminal de negociação com essa senha. O uso da conta de investidor é seguro e conveniente para um trader. Já para os investidores, eles podem acompanhar o processo de negociação de uma conta em tempo real. A única dificuldade que eles podem ter é que eles vão precisar baixar o MetaTrader da corretora que você utiliza para poder fazer o login utilizando estes dados. E eu vou mostrar agora para vocês no computador como você pode obter a sua senha e até mesmo alterá-la. Então aqui eu estou logado na FTMO. Nas mesmas proprietárias que eu já apresentei aqui no canal, a FTMO já disponibiliza a senha de investidor. Então eu vou clicar aqui em credenciais de uma conta que já não está mais funcionando, só para exemplo. Então aqui nós temos o login desta conta, que é o login que vai ser utilizado normalmente. Ela tem o password, esse password é justamente a senha que permite que eu faça negociações no MetaTrader. Então quando esta senha estiver sendo utilizada no MetaTrader, ela estará permitindo que eu abra e feche negociações. E nós temos então aqui embaixo a senha de investidor. E aqui mesmo na página já diz que é uma senha apenas leitura. Então se eu fizer login utilizando este login e esta senha de investidor, eu apenas vou conseguir ver as operações em execução e o histórico de operações desta conta. Eu não vou conseguir abrir negociações utilizando. E como eu já falei, a finalidade disso é que você possa passar estes dados, o login e a senha de investidor, para alguma pessoa que possa estar interessada em investir com vocês. E também esta senha é utilizada em algumas plataformas de Copy Trading e Social Trading, que eu vou trazer depois futuramente para o canal. Então para você acompanhar as próximas dicas, não esqueça de se inscrever, tá bom? E agora como você pode alterar a senha? No próprio MetaTrader, eu estou aqui aberto um MetaTrader numa conta demo. Para alterar a senha, você tem dois caminhos. Você pode clicar aqui no seu login, no seu usuário, clicar na opção alterar senha. Deixa eu trazer aqui para o meio. Aqui você tem duas opções, mudar a senha principal. A senha principal é a senha que você utiliza para negociar. E mudar a senha do investidor, que é a senha somente leitura. No caso da segunda opção, você vai preencher aqui a senha atual da sua conta de negociação, né? A sua senha principal, e aqui embaixo você vai digitar as senhas que você vai utilizar como senha investidor. Aqui em cima, ele dá a descrição de como precisa ser formada esta senha. Caso você não coloque corretamente a senha seguindo este padrão, você vai ter apenas um som demonstrando ali que a sua senha não foi aceita. Eu vou colocar uma aqui só para dar de exemplo. Viu? Você tem esse barulho que indica que a sua senha não foi aceita. Então, você precisa preencher corretamente para que ele aceite a senha. E a partir daí, você pode então enviar o seu usuário e a sua senha de administrador para quem você quiser, para que a pessoa possa verificar aí as suas operações. Ou então, utilizar em alguma plataforma de copy ou social trading. E a segunda opção, pessoal, para alterar a senha, apesar da primeira ser mais fácil, é através da opção ferramentas, opções. Você vai vir aqui em servidor. E então, você vai ter o botão mudar, que vai te dar acesso a mesmas opções que você teve clicando com o botão direito. Mas fica então essa dica da primeira e a segunda forma de fazer a alteração da sua senha. E é muito importante, pessoal, que você altere regularmente essa senha, porque uma vez que a pessoa esteja de posse dessa senha, ela poderá estar logada, acompanhando as suas operações, e até mesmo replicando as suas operações a partir desta senha. Então, você pode utilizar essa senha passando para os contatos que você precisar, mas é recomendado que você altere ela regularmente. Tá bom? E pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rápido, mostrando apenas a parte da senha do investidor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no curtir, se inscrever no canal e acompanhar as próximas publicações. Como eu já falei, eu vou trazer conteúdo agora no canal sobre Copy Trading e Social Trading. Não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.